Onde está aquele moleque? Saiu. Disse que ia resolver uns problemas. Aquele vagabundo é o problema. O que você está falando, João? E aí, cabrão? Onde andou, irmão? Fala, irmão. Estava fumando? Eu só pensei em fazer um rolo, mano. Um aparelho pelo bagulho. Mano, que porra é essa? Você fez meu óbvio.